Com a alta no preço dos combustíveis, muitos brasileiros que moram em cidades de fronteira estão abastecendo na Argentina. Mas nem sempre isso acontece de forma correta. A Receita Federal precisou intensificar a fiscalização para combater casos de contrabando e venda ilegal. Gustavo é auxiliar de escritório e mora em Dionísio Serqueira. Mas quando é para abastecer o carro, ele atravessa a fronteira e vai até um posto de Bernardo de Rigogen, na província de Misiones. No Brasil a gente está pagando em torno de R$ 6,50 e aqui a gente paga R$ 3,10, em torno de R$ 3,50 no máximo. Mais que isso não paga. A travessia é feita pela aduana de Dionísio Serqueira. A fronteira está aberta desde o dia 19 de outubro. De lá para cá, aumentou o número de apreensões de produtos contrabandeados. Nem mesmo o gás de cozinha ficou de fora. Na Argentina, o preço do litro da gasolina fica na média de R$ 3,50. Já o botijão de gás de 10 quilos fica na casa de R$ 25. O transporte ilegal desses produtos é feito aqui, pela fronteira seca. A divisa entre Brasil e Argentina é feita por uma praça, uma área não alfandegada. É por aqui que começa esse comércio ilegal. Em plena luz do dia, nossa equipe registrou diversos flagrantes. Brasileiros atravessando a fronteira com botijão de gás e galões cheios de gasolina. Para evitar esse comércio ilegal, a Receita Federal está realizando a Operação Náfita. Então, comparado com o preço aqui do Brasil, é uma diferença bastante grande e isso estimula as pessoas a trazerem. Não só para seu uso, mas principalmente no caso do foco da operação, para comercializar nas cidades próximas. Só neste veículo foram apreendidos 200 litros de gasolina. O motorista fugiu do local. Desde o início da operação, há duas semanas, a Receita Federal apreendeu mais de 2 mil litros de gasolina, 400 litros de diesel e mais de 120 botijões de gás de cozinha. A mercadoria é apreendida, sendo proposto o perdimento. No caso do veículo, ele pode também ser apreendido com a mesma penalidade. E no final desse procedimento, a Receita faz a representação fiscal para fins penais. Todo esse material será doado para órgãos de segurança, como a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Não é proibido abastecer no país vizinho. Alberto mora em Barracão, no Paraná. O assistente social diz que vale a pena encher o tanque na Argentina, mas de forma correta. Pelo valor que a gente abasteceria aqui, meio tanque, lá a gente quase consegue completar o tanque.